Minuto Marquise começando agora em sua rede social. Chefe Marcão, outro dia eu tava vendo um filme e lá o pessoal tava comendo aqueles sticks de queijo muito bacanas. Dá pra gente fazer aquilo em casa? Dá, tranquilo, Alexandre. Mole, aquilo é facinho de fazer. Mas vamos fazer o seguinte, só depois da vinheta, certo? Só depois da vinheta. Minuto Marquise, um toque de chefe na sua cozinha. Dá pra gente levar esse petisco pra casa? Mole, Alexandre, facinho de fazer demais da conta. Hoje aí a galera vai levar, todo mundo levar pra casa. Então vamos lá. Qual que você vai indicar pra gente hoje, chefe? Bom, Alexandre, hoje a gente vai fazer com queijo coalho. Mas você tem uma variação enorme pra fazer do jeito que a gente vai fazer isso aqui. Você pode usar aqueles palitinhos de mussarela, as bolinhas de mussarela. Acho que até rola aquela bolinha de mussarela de búfala, se quiser sofisticar um pouquinho mais. Tranquilo. E bolar um bolinho que você queira em casa, ou só uma mostarda, abre um vidro de mostarda, põe ali, também fica legal. O ketchup, isso aí é tranquilo. O importante é acompanhar com a cervejinha, né? Certíssimo. E o que nós vamos precisar pra essa receita? De um queijo coalho, um ovo batido ligeiramente com um garfo, até espumar somente. E farinha panko. Nós vamos empanar esse queijo na farinha panko. Vamos fazer isso duas vezes pra firmar bem o empanado e ele não sair na hora da fritura. E detalhe importante, galera, olha esse óleo aqui, não pode aquecer demais. Ele tem que estar a 170 graus. Se aquecer demais, Alexandre, vai queimar o empanado, ele vai soltar todinho do queijo e não vai fazer sentido esse prato. Ok, chefe. Já está no ponto de tirar da frigideira. E agora? Agora é só deixar escorrer um pouquinho no papel toalha e, ó, mandar ver. É isso aí. Cuidado pra não queimar a boca, né, chefe? Cuidado. Tem que tomar cuidado. Cuidado. O passo a passo pra você fazer esse queijo na sua casa está aqui na descrição desse vídeo. Aproveite e surpreenda seus amigos. Uma outra forma de surpreender também, sabe qual é, chefe? Qual é, Alexandre? Pedir o Marquise pelo Alacarte, o que você acha? Eu acho uma boa. Boa e prático. Chefe Marcão, vamos ficando por aqui e até a próxima, certo? Até a próxima, Alexandre. Isso aí.